Greta Thunberg voltou a marcar presença numa greve pelo clima à sexta-feira, agora em Bruxelas. Já são 81 as edições destas Fridays for Future, um movimento de protesta ambiental que mobiliza há mais de ano e meio jovens por todo o mundo no final de cada semana. Já dissemos isto muitas vezes, é a vigésima vez que estamos aqui e eles não nos dão ouvidos. Dizem que vamos começar a agir, mas ainda não fizeram nada. É tempo de agir, agora! Não vamos parar de protestar, talvez com ações ainda mais fortes, porque se não formos ouvidos desta forma, vamos ter de encontrar outra maneira de nos darem ouvidos. Este movimento exige a neutralidade carbónica imediata, não em 2050, como prevê uma nova proposta de lei europeia apresentada esta semana na presença de Greta Thunberg. O prazo de 30 anos para esta transição foi descrito pela jovem sueca como uma rendição. Seja o que for que alcancemos nos próximos 5 anos, e mesmo nos próximos 30 anos, ainda vamos ter de nos preparar para enfrentar os impactos das alterações climáticas. Como sabem, já ultrapassámos o tempo em que podíamos falar de adaptação, porque isso seria admitir a nossa derrota. Esta nova proposta europeia de uma lei climática ainda tem de ser aprovada por cada Estado-membro. Enquanto os políticos debatem estes objetivos ambientais, este movimento juvenil continua a faltar à escola à sexta-feira, numa corrida por mais futuro para o planeta. Obrigada. Obrigada.